Ative o sininho e receba todas as notificações Ai ai, não tem nada pra mim fazer O Hulk falou que ia vir pra cá E até agora ele não apareceu Ele disse que ia... Minguado, minguado um, minguado dois, minguado três Cadê o minguado? Ah, oi minguado Eu tô aqui Não, você tá lá Sim, eu tô lá Não, claro que não Então, é aqui que a gente marcou pra gente super conversar? Sim, foi aqui mesmo Então, você falou que tinha uma coisa muito legal pra me contar Ah não, com certeza, tem uma coisa muito legal pra te contar Ah tá, então Conta aí, conta aí Então, de repente, um mais um é dois E dois mais dois é três O que é isso aí que tava na sua mão? Ah, o que, o que, o que? Não, isso aí, isso aí que tava na sua mão agora Nossa, que árvore bonita essa daqui Você que plantou? Sim, essa... Oh, fala logo O que que é isso aí na sua mão? Ah, nossa Que lugar bonito Dá vontade até de deitar aqui Mas e aí, como é que foi seu dia? Me explica, me explica Ah, o meu dia foi muito legal Eu acordei, escovei o dente, tomei café e vim pra cá Ah, que da hora E depois, o que você fez? E depois, eu fiz cocô Ah, né, eu fiz cocô O que? O que é isso? O que é isso? Mostra, mostra O que é isso? O que? Você tá vendo coisa? Não, um negócio amarelo que tava na sua mão Ah, é meu celular Ah, essa... Não, não Não é seu celular nada É meu celular, sim Não Ai, meu Deus Eu acho que a gente pode brincar, sabe de quê? De quê? De natação A gente ir lá e voltar O primeiro que ganhar, ganha Não, o primeiro que ganhar, vence Ah, vai lá Nos três, vai Três, dois, um Olha no... Caraca, eu vou ganhar Eu vou ganhar Não vale Não vale isso O que? Tá roubando, tá roubando Eu vou chegar lá primeiro Eu vou chegar lá primeiro Minha Tô roubando Isso é roubo Isso é roubo O que? Você não sabe nada rápido assim, não? Ó, ó Assim Aí eu venho aqui Aí eu pulo aqui E vou ao chão Consegue nada assim, não? Não Não Isso aí Caraca Uh Cara, quanto tempo você demorou pra fazer isso aí, hein? Pra nada desse jeito Nada mais Nada menos Que dez anos Que dez anos Caraca, tudo isso? Dez anos Tudo isso Não, ó, ó Que isso aí? Não, me mostra Me mostra A gente já tem que voltar Vai, vai No três A gente pula, vai Três, dois, um Vai, vai, vai Pula Ah, agora eu ganho Agora eu ganho Eu tenho certeza disso Tô sentindo Eu tô sentindo Que agora eu ganho Eu tô vi Ele tá no final Ele vai parar um pouquinho Pra respirar Eu tô quase lá Eu tô quase lá Olha só Como é que eu vou ganhar Eu tô quase Olha, olha só Tô chegando Vai, minguar Olha só Não, você roubou Você roubou Eu não roubei Então o que você quer de novo? Você quer de novo pra última vez? Não 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 quero mais Ah, eu acho que esse lugar aqui Tá muito chato Eu acho que eu ia até Dar um emoji Pra esse lugar Sabe por quê? Um emoji Ah Ah Ah, então é isso Que você tem na mão É um emoji Um emoji Ah lá, eu vi Não é Não é É um emoji de quê? De quê? De quê? É um emoji De celular Hum Hum Eu tô achando Que você Errou Porque você não tá vendo direito Sim Eu tô vendo com meu próprio olhos É apenas uma flor, minguar Que eu peguei amarela Ah Não 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 existe flor de emoji Então você pode me mostrar esse emoji Ah, meu Deus Então Isso daqui É nada mais Nada menos Que um emoji Caraca E você tava escondendo de mim, né? Então Eu falei pra você Que é uma coisa muito secreta E ninguém poderia saber Ah Então agora você vai me contar Aonde você achou esse emoji Então Eu comprei o celular Aí eu vi que tinha um monte de emoji Dentro do celular Ah Certo? Aí eu falei Eu queria ter um emoji desse pra mim também Aí eu peguei Um martelo E quebrei o celular Aí eu peguei o emoji lá dentro E coloquei na minha mão Caraca Então depois eu vou te dar o meu celular Pra você dar várias marteladas nele Pra pegar o emoji Com tudo Então pode acabar seu celular mesmo Sim Quebrar meu celular mesmo Dá super empurrada nele Aí você não vai ter mais celular Sim Aí eu Não Não Então eu prefiro ter celular Junto com o emoji Então Se eu tiver celular Eu vou ter emoji, né? Se eu ver seu celular Eu vou rolar Vou pegar o emoji pra mim Porque é só eu que tenho Olha A carinha que você não vai ter nunca Corri Terás Caso nunca terás Fica triste Mas a gente pode negociar Negociar o quê? A gente fazer Outro campeonato de corrida Quem ganhar Leva o emoji pra casa Mas você é mais rápido Não Eu desligo então Minha super velocidade motora Eu posso pegar o emoji Ele tá olhando pra você Eu tô olhando com você Com carinha de tipo Eu quero você Então eu vou pensar Vou pensar Calma, calma Será que eu devo Correr? Eu acho que Não O que eu não aceito Então vai ficar sem esse emoji Porque eu vou dar sabe pra quem Pro Prozid e pra Ju E você não vai ter Ah Ah Mas se o Prozid e a Ju Não quiser correr Não, mas eu vou dar pra eles Porque eu tenho mais dois Ah Não, dá pra mim Se for dar pra eles Dá pra mim Ah E aí se eu vou dar pra você Aí os dois vai ficar sem Ah E se você dá pra eles Eu vou ficar sem Não Não, então é melhor dar dois pra eles E você fica sem Não, então fala assim Você tem três né Eu tentei Eu tentei, eu tentei Então Você dá um pra Ju Um pro Pozid E um pra mim Ah O que? Fala de novo Você dá um pra Ju Um pro Prozid E um pra mim E pra mim Eu que Eu vou ficar sem Não Aí depois você Você compra o celular pra você E aí você quebra E pega o emoji Ah Então depois você compra o celular pra você E você quebra E compra o emoji pra você também Não Porque eu não vou dar pra você Não, tá bem Tá bem, tá bem Ah Eu queria esse emoji Mas não vai ter Não vai ter Sabe por quê? Porque eu vou jogar esse emoji na água E ele vai queimar E eu vou pegar Agora sim Eu tenho um emoji Ah Ele tá molhado Mas é um emoji Mas esse emoji Ele é falsecado Ah Esse Não Não é nada Eu quebrei do seu celular E seu celular é ruim Ah Você quebrou meu celular? É Então Sabe esses emojis aqui? Esse Esse E esse daí? Ah Ai Então Eu não quebrei o meu celular Pra pegar eles Você não sabe Eu esqueci de falar qual é a verdade Ah Então fala a verdade Fala 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 A verdade É que eu fui na casa de você E viu que tinha um celular lá Um celular bonito Um celular vermelho Igual Um vermelho Ah É o meu É o meu Então Então Aí ele tava em cima da mesa Aí eu vi que tinha um martelo na cozinha Aí eu peguei um martelo E olhei pro celular Aí seu celular tá aqui Não tá? Tá aqui Sim Sim Então por exemplo Esse daqui é o meu martelo É o martelo que tava na cozinha Aí eu fiz desse jeito no seu celular Ó Pá 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 Aí quebrou Eu fui lá e peguei todos os emojis E toquei com eles Caraca Então você pegou meu celular e pá 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 E aí pegou Tudo E todos os emojis E não sobrou nem a carcaça do seu celular Porque sabe o que eu fiz? Eu vendi também Então você pegou meu celular E você colocou no chão E pá 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 E fico assim ó Pá 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 E depois eu ainda chutei Pra ver se quebrou mesmo Com meu celular Com o seu celular É o vermelhinho É o vermelhinho É o vermelhinho É esse mesmo É esse mesmo É de abrir e fechar? Sim É de abrir e fechar Ah Então é esse mesmo Esse mesmo E ele tem uma Ele parece um tijolinho? Sim Ele parece um tijolinho Então É esse mesmo Ah Então Ah Eu acho Que eu vou lá pra sua casa Porque em cima da sua estante Tem o celular verde Né? É Tem o celular verde O meu celular mesmo Tijolão Ah Então Ah E tem o martelo na cozinha Não tem? É Ontem eu tava colocando o prego na parede Tem também Ah Então Eu acho que eu vou lá na sua casa E fazer assim ó Pá 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 No seu celular Ha Ah Efr Tá Pá Tijolão 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 Tijolão